Eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então inscreva-se no canal. Bom, hoje estamos aqui no Minecraft pra poder utilizar a nossa máquina de mistura de monstros aqui. E no caso eu vou misturar todos os monstros do Minecraft nessa máquina, então vai ser um monstro muito maluco da cabeça. Olha lá o Klebin, o Klebin já querendo ser misturado ali, filhão, que isso, o Klebin é muito doido, filhão. E gente, olha só, temos aqui alguns monstros pra gente testar aqui, como por exemplo, um Creeper, mas um Hoglin. O que será que vai sair disso daqui? Eu tô muito curioso pra saber, sério mesmo, cara. E no caso, pra gente conseguir fazer a fusão, eu vou precisar pegar o DNA deles, né? E eu acabei pegando já o DNA deles aqui no caso, porém, deixa eu colocar aqui de volta, porque eu já peguei o DNA deles por garantia, mas o Nitrão queria conseguir pegar na raça aqui, meu parceirão. Quer dizer, tentar pelo menos, né? Ô, eu devia ter pegado a armadura! Ai, que tonto! Calma, toma, acabei gay. Ô, consegui! Nossa, moleque, consegui! E a questão é o quê, né? Essa parada aqui de dropar, ela é meio rara, né? Ela só dropa de vez em quando, assim, é pra ser uma coisa rara pra você poder fazer uma fusão, assim, em questões raras, sabe? Mas, ai, ai, porquinho! Calma, porquinho! Mas, assim, dá pra conseguir, sacou? Só queria mostrar pra vocês que dá pra conseguir, só que é muito difícil. Mas, o Nitrão nunca desiste! Vamos lá, vamos lá! Acabamos com esse! Vou conseguir, vai, vou conseguir! Certeza que eu vou conseguir! Vai, molecote! Vem cá, ô, Roglin! Vem cá! Não, achei que eu tinha conseguido, eu ia falar que eu consegui. Ah, meu Deus do céu! Calma, vai, vai, eu vou conseguir! Dropa pra mim! Dropa aí, ô, Roglin! Caraca, é a última chance, vai! Última chance! Vai, Roglin! Dropa! Dropa, filhão! Dropa! Dropa! Não deu certo, tá bom! Não tem problema, o Nitrão tem aqui, ó, no baú certinho do Roglin, também por garantia, caso eu não conseguisse, então já estamos aqui já. E, no caso, pra conseguir fazer a fusão de DNA, eu vou precisar também da minha estrela do Nether, né? Vamos colocar aqui na nossa linda maquininha aqui, bonitona. Então, fechada aqui pra ficar bonita, assim, ó! Fica bonitão! Tchum! Joga! É, é, talvez a nossa máquina, ela é só figurativa. Joga pra cá, coloca ali, e olha o que vai sair! Toma! Fusão! É um Roglin Creeper! Olha ali, caraca, velho! Olha aquilo! Meu Deus do céu! É o Roglin Creeper! Caraca, velho, que medo! O que será que ele faz? Deixa eu comer só uma maçãzinha aqui, ó! Vou comer só uma maçãzinha! Espera um pouquinho, ô Roglin Creeper! Que medo, cara! Vamos lá, vamos lá! Toma! Toma! Vai! Ele explodiu do nada! Caraca, ele faz uma mega explosão gigantesca aqui, cara! Pelo amor de Deus! Que isso! Meu Deus! Peraí! Eu perdi o DNA dele, então? Eu perdi o DNA dele! Ah, não, cara! Não tem problema, não! Tá, depois a gente pega, então, gente! Mas, olha, essa aqui foi a fusão do Roglin mais um Creeper, né? Que é muito engraçado aqui! Você viu que bicho esquisitão? E ele faz uma mega explosão! Porque, assim, ele é um monstro gigante, né? Então, ele, com certeza, é muito forte, sacou? Deixa eu colocar aqui, ó! Vou tentar pegar agora uma... Vamos lá! Um de Iron Golem, né? Quero fazer uma fusão de Iron Golem mais Phantom, né? Que vai sair uma coisa bolada, com certeza! Não acredito! O Nitrão tá com sorte! O Nitrão tá com sorte! Consegui aqui, ó! Um do Iron Golem aqui agora! Agora eu vou pegar um do Phantom, hein? Vai dar certo! Vai dar certo! Confia! Confia! Oh, meu Deus! Saiu voando! Não tem problema, não! Ele vai ser derrotado pelo céu mesmo! Porque ele pega fogo no céu! Ih! Ah, membrana, cara! Vamos lá, vamos lá! Eu quero, eu quero, eu quero, filhão! Eu quero! Toma! 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 Não, vem cá! Ah, cara! Que isso? Ele não deixou derrotar ele! Toma! 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 Ai! Fujão! Consegui! Consegui derrotar! Esse também não dropou! Caraca, que azar, velho! Toma! 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 Acabei! Acabei! Tá, não consegui também desse aqui! Mas, vamos aqui então pegar esse do Phantom aqui, que eu já peguei aqui, e vamos colocar aqui, ó! Testado aqui a nossa máquina, tá bonitinha! Coloca aqui! E esse, tô com medo! Vai! Três, dois, um! E pô! Foi! Opa! A gente errou um pouquinho aqui, ó! Aqui! Aqui! Joga! Molecote, você olha ali! Fusão dos monstros! E eu vou poder fazer uma fusão gigantesca com todos esses monstros! Olha lá! Caraca! Que isso? Meu Deus do céu! Lascou, lascou! Calma! Com esse aqui, eu vou ter que utilizar os meus poderes de Elytra, filhão! Vai lá, minha! Ataca, parceria! Vai! Me lança! Ah, teu trouxa! Toma, pra você lagar de ser tonto! Tá! Cara, ele é uma fusão daquele Phantom com o Iron Golem! Meu Deus do céu! Ele é muito bizarro! Opa! Fui embora! Vazei! Quero ver me pegar! Quero ver me pegar, filhão! Já tô vazando! Ah! Ah, toma, filhão! Fugir dele! Que isso? Que isso? O cara é um jato! O cara é um jatinho particular! O cara, velho! Saiu voando pra cá! Que isso? Meu Deus do céu! Foge! Foge! Quero ver! Vem atrás de mim! Faz de novo, então! Faz de novo, então! O que é aquilo que ele fez? Meu Deus do céu! Pô, se eu correr muito pra longe... Ele do nada começa a voar aqui... Olha lá! Que isso? Meu Deus do céu! Sai! Meu Deus! Ele é maluco, cara! Ele é maluco, esse cara aqui! Que isso? Come aqui uma massazinha pra mim! Pra mim ficar de boa aqui, porque pelo amor de Deus! Esse bicho aqui, meu Deus! Corre, 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 corre pra cá, corre pra cá! Pelo amor de Deus! Ai, tá vindo pra cá de novo! Meu Deus do céu! Eu preciso derrotar esse cara aqui agora! Ai! Foge, foge, foge! Meu Deus do duro que quando eu fujo... Desse jeito... Ele pega e corre voando pra trás de mim! Literalmente, né? Nem brincadeira! Pior que esse aqui é o... Olha lá, olha lá! De novo, de novo, de novo, não! Ai! Meu Deus do céu! Ele sempre me acerta, cara! Ele é muito forte, se me embrando aqui! Então vamos lá, vamos lá! Então eu vou ter que enfrentar ele aqui, ó! Mano a mano, filhão! Vem cá, ô do golem! Vem cá, ô golezinho! Toma, toma, toma! Tá, ele não é tão forte aqui de cara! Só que o problema é o quê? Quando ele dá aquele pulão, ele me ataca! Então eu vou ficar perto dele aqui pra gente batalhar mano a mano, filhão! Calma aí, ó! Só por garantir... Ai! Eu perdi pra mim mesmo! Ai, meu Deus! Não acredito! Ele tá vindo até aqui! Caraca! Toma, toma! Meu Deus do céu! Ele é muito forte, velho! Que isso? Deixa eu colocar esse peitoral aqui de volta! Tá, ele roubou meu peitoral, filha da mãe! O cara roubou meu peitoral! Deixa eu colocar aqui, ó! Peguei aqui de volta, beleza! Vamos lá, vamos lá! Toma, toma! Toma aqui! Toma, filhão! Beleza! Vou acabar com ele, vou acabar com ele! Vou acabar com ele! Meu Deus do céu! O que é isso? O cara é mortífero, não é possível! O cara, ele não tem como... Acabei com ele! E ele dropou aqui pra mim o DNA do Phantom Golem pra gente, né? Agora eu só preciso do DNA também do outro aqui que eu acabei perdendo, que é do Creeper mais o Hoglin! Mas não tem problema, eu vou pegar também aqui o último DNA, que no caso é do Welder e o Ender! Tudo começa com E! Peraí, todos começam com a mesma letra? Não, 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 não! Creeper mais Hoglin não faz sentido! Tá, vamos lá então! Agora pegar o do Enderman, ver se eu consigo pegar o DNA do Enderman pra gente poder fazer uma fusão com o Enderman e o Welder! Que no caso, esse aqui é guardia, né? É um guardião, né? Então assim, temos que conseguir derrotar ele pra poder pegar... Ai, ai! Sai fora! Sai fora! Ai meu Deus do céu! Sai fora! Sai fora! É agora que eu percebi, eu acho que não sei se é isso aqui não, velho! Eu acho que era o outro, hein? Que esse aqui é muito forte, aquele fortão lá esse aqui, não é não? Calma aí, calma aí, vamos até lá, vamos até lá, vamos acabar com ele, vai! Vou pegar aqui, ó, esse trident! Vem cá, filhão, que eu vou dar uma tridentada na sua cara, filha da mãe, o cara me deu efeito de... De... Ficar fraco, velho! Acabou comigo, acabou comigo! Não, eu não vou conseguir, eu acho, hein? Vamos lá, vou tentar tacar o meu espeto nele aqui, ó! Super! Toma, filhão! Espetada na cara pra lagar, você é tonto! Eu errei! Ô, beleza! Ô, belezura! Coisa boa, coisa boa isso aqui, hein? Toma, toma, filhão! Acabei com ele! Tá bom, eu acho que não errei isso aqui! Tá, mas o Enderman, com certeza é, só tem um Enderman afinal, né? Tá, vai, toma, toma! Acabei com o Enderman! Ah, cara, eu acho que eu ia conseguir de primeira, velho! Meu Deus do céu! Ô, será que se eu der, é, fortuna pra minha, pra minha espada, será que dá? Opa! Foi de primeira, foi aqui, filhão? Foi de segunda, na verdade, mas foi, é o que importa! Tá, eu acho que o Elder, que é o guardião, eu não sei se realmente, é... Se realmente eu vou conseguir tirar daquele ali, acho que é do outro, eu peguei até o... O guardião errado aqui, se pá, hein? Então, o Nitrão vai pegar, e já vou de cara aqui, ó, só jogar esses aqui fora, que eu não tô utilizando agora Joga esse aqui, joga esse aqui, beleza, e eu vou tentar batalhar com esse guardião mais Enderman Esse aqui, de verdade, eu não faço a mínima ideia do que pode sair Sério mesmo, pode sair uma coisa boa, uma coisa ruim, vamos lá Coloquei, coloquei! Fusão! Toma! Molecote! Que isso? Olha que louco ele ficou, ele ficou muito maluco na cabeça! Olha lá! Ô, louco! Que que é isso? Ô, mas agora que eu pensei, é um bicho bem, assim, aleatório isso aqui, né? Porque ele é um guardião, mas um... Um... Um Enderman, né? Que ele é, assim, é fraco contra água E só dá um Weather Rain aqui Será que ele é fraco contra água também? Não, o Enderman, ele perdeu a sua fraqueza contra água Ele tá, assim, imortífero agora, porque ele é muito forte, cara A única fraqueza que ele tinha, ele perdeu já Meu Deus do céu Será que ele teleporta ainda? Parece que ele não... Ele teleporta, tá Ele teleporta sim, com certeza Tá, descobrimos já Ok Vamos acabar com ele Ele só olha pra baixo, que estranho, né? Olha o olho dele Só tem um olho só E parece que é espinhudo a cabeça dele, né? Mas só que aqueles... Aquelas paradas do... Do Guardian, né? Calma, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ele Rapaz do céu É Guardian Man o nome dele aqui agora, né? É Guardian Man É Guardian Man, é isso aí mesmo Tá, Homem Guardian Tá, vou acabar com ele aqui, ó Conseguimos E temos aqui agora o DNA do Guardian Man Mais o Guardian... É, mais o... Meu Deus do céu Phantom Golem, né? E o Guardian Man É, sinceramente, o Phantom Golem foi o mais difícil, né? Apesar que o outro me derrotou e explodiu na minha cabeça, né? Oi, pessoal Tá gostando do vídeo? Bem, eu e Batatinho viemos aqui especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias Às meia e meia, às quinze e às dezoito horas no canal Então, eu estou te esperando aqui, esses horários Agora, bora voltar pro vídeo Ok, ok, agora vamos fazer aqui a fusão principal do vídeo Que é a fusão com todos os monstros aqui Pra poder fazer a fusão brabíssima E no caso, o Nitrão vai colocar aqui agora o DNA das fusões que eu peguei até agora, né? E eu peguei também aqui a do Crippling, né? Que é a do Crippling mais o outro lá Coloca aqui, faz aqui a fusão E ali está formando o Morph Boss aqui, ó, parceiro Que é isso? Que é o mais forte de todos É a fusão de todos os monstros Meu Deus do céu Toma, toma aqui Ai, que isso? Corre, corre, corre Caraca, ele faz tudo Ele consegue tacar aqui, ó Poder do, do, do Guardian Ele consegue explodir Meu Deus, que isso? O cara é muito forte Toma, na cabeçola pra largar de ser tonto Toma aqui Ai, que isso? Ai, meu Deus do céu Perdi pra ele Fui derrotado aqui por um segundo, meu parceiro Fui derrotado Ai, toma Ele foge, ele voa Meu Deus Ele faz todos os poderes, literalmente Ele explode Meu Deus do céu Cara, corre, corre, corre Caraca, ele é muito forte Deixa eu comer aqui minha maçã aqui Toma, toma Vou tacar ele aqui agora Vou tacar ele aqui, ó Toma Super espetada Meu Deus O super espeto não faz nem cócegas nele Ele, assim, levou como se fosse brincadeira essa parada aqui Perdi pra ele de novo Perdi pra ele De novo Toma, toma Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma, toma Toma, toma Toma aqui, ó, Guardian Boss Toma aqui Eu vou ter que fazer o seguinte Eu acho que eu vou trocar isso aqui Pra minha Lightra, tá ligado? Porque eu acho que é a melhor coisa que eu posso pegar Pra atacar ele Sai fora Sai fora Rapaz do céu Se o Batatinho estivesse por aqui Você ia levar um couro dele Você ia levar um couro dele Pena que não tá Ai meu Deus Ele teleporta também Ele faz tudo esse cara aqui, velho Que isso? Corre, 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 corre Toma na cabeça Toma aqui na pernola, filhão Toma Toma aqui Pera aí, ó Se eu acertar no olho Será que dá mais dano? Oh, parece que dá, hein Calma aí, deixa eu ver aqui Toma 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 aqui Acabei com ele Pronto E cadê o item que ele dro... Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Meu Deus Eu tenho aqui o cajado Dos... Da fusão do Minecraft Vamos dizer assim que é É o cajado Minecraft Que eu tenho na minha mão aqui Que é o item super exclusivo disso aqui O que eu posso fazer? Eu posso teleportar com ele Caraca, que louco Meu Deus do céu Tá O que mais eu posso... Oxi Eu não tô entendendo Tá, pera aí Eu tenho alguma coisa especial aqui que eu... Ué Ah, tá Oxi, eu achei que tava... Ué, eu não tô entendendo Como é que faz aqui pra... Ué Oxi Tá, calma aí Eu consigo teleportar aqui Mas eu não tô entendendo aqui como... Tem hora que eu não consigo Tem hora que eu consigo Tá, legal, 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 legal Aqui, ó Calma aí Será que tem como trocar? Ah, F pra trocar as habilidades Tá Eu consigo voar Meu Deus do céu, era isso? Caraca Eu consigo voar Nossa, mas é uma voada braba isso aqui, hein Ô, louco Olha lá, olha lá, olha lá Eu posso trocar a direção no meio do voo aqui, ó Tô aqui Não, quero ir pra lá, quero ir pra lá ali, ó Quero ir pra lá, quero ir pra lá, fião Quero ir pra lá Não, não, não Quero ir pra cá, quero ir pra cá Nossa, que louco, cara Aqui, ó Super voo top da morte Oh, louco Chegamos aqui Opa, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá ótimo, tá ótimo Tá, eu consigo fazer o Creeper Explosion Que isso? Oh, oh Caraca, olha aqui Super Creeper Explosion Eu consigo fazer uma explosão de um Creeper aqui Nas minhas mãos Como, por exemplo Vamos lá Três, dois, um e Sobre-ataque Caraca, que forte Meu Deus do céu Tá, o Nitrão Tem, vamos ver aqui, mais poder aqui, ó Laser Guardian Vamos lá Nossa, que forte Seguinte O Nitrão tem uma ideia aqui Eu vou enfrentar agora O Boss Nossa, até começou a chover aqui, hein O Boss de novo Só que dessa vez Com a minha Arma laser aqui Poderosona Meu parceiro Quero ver agora Quero ver me enfrentar agora aqui Que eu vou estar super forte, filhão Toma 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 É, é Talvez ele seja mais forte ainda Do que eu aqui Que eu tava pensando Toma aqui Toma aqui Joguei pra cima Ah, dá pra jogar pra cima Que louco Que bom, que bom, que bom Tá, Roglin e Resistance Eu posso estar resistente A quedas aqui, né A A A A knockback, quer dizer Ou seja, se ele atacar Eu não vou pra trás Não é muito útil, não Vamos fugir daqui um pouco Deixa eu fugir pra comer a maçãzinha aqui, ó Massãzinha bolada Aqui, beleza Belezura, belezura Perfeito Tá Cola até aqui, filhão Cola até aqui Pera, eu vou fazer o que? Vou pegar E vou fazer a explosão do Creeper Toma Quero ver ele sobreviver A explosão do Creeper Ele quebrou meu capacete Filha da mãe, cara É caro esse capacete aqui, hein Tá bom, vamos chegar aqui, ó Tu Tu Tu, 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 tu Caraca Ele nada afeta a ele, velho Nada afeta aquele bicho Toma Cara, o nosso laser é muito forte Como é que não afeta ele direito? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Laser, 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 laser Ai, mesmo assim, cara Mesmo assim Eu não consigo direito Toma, 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 toma Laser, 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 laser Chuva de laser Toma, toma, toma Eu vou acabar com ele Vou acabar com ele Vou mostrar pra mim aqui, ó Pra ele que é a minha varinha mais forte que ele Apesar que essa varinha é dele, na verdade, né Toma, 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 toma aqui Empate Foi empate Conseguimos empatar